Carizinhos irmãos e irmãs, presentes em nossa Catedral de Belém, irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, pelos nossos meios de comunicação, da Arquidiocese de Belém, através da Fundação Nazaré de Comunicação. Temos mais uma vez a alegria de celebrar o Natal do Senhor. Quem pode penetrar no mistério que nós celebramos nesta noite? Aquela pessoa que for pequena e simples de coração. Se alguém acompanhar os ritos que estamos celebrando, mas chegar aqui cheio de si, cheio de conhecimentos na cabeça, talvez enxergando as coisas do alto, vai parecer como aquela história da parábola contada por Jesus, de gente que entrou na festa sem a roupa própria para esta celebração. Somente quem for criança, ou der um jeito de ter um coração, uma alma de criança, é que pode entender o mistério desta noite. A primeira leitura nos convidava a nos rejubilarmos, a ficarmos muito contentes. Rejubilar-se é explodir de alegria, é gostar das coisas que estão acontecendo. Mas quanto a gente vai se perguntar a respeito do motivo deste júbilo, o Evangelho resume este motivo de uma forma muito simples. nasceu para vós um menino, que é o Cristo Senhor. Mas alguém pode observar, toda vida não é importante? Todo nascimento de uma criança não é um acontecimento que muda o mundo? É verdade. Sem exceção, toda vida é digna. Toda vida que nasce, há de ser reconhecida, valorizada, cuidada. Qual é a diferença a respeito deste menino? A primeira leitura, diz-se que ele é conselheiro admirável, príncipe da paz. Uma série de títulos, que são atribuídos a nosso Senhor Jesus Cristo, aquela criança nascida. A segunda leitura, São Paulo diz que apareceu a bondade de Deus, essa benevolência de Deus aconteceu. Quando aquela criança nasce, é uma criança sim, imensamente digna, mas no seu nascimento, alguma coisa de grande está acontecendo. Nasceu para vós um menino, mas aí os anjos avisam aos pastores, ele é o Cristo Senhor, e o seu nascimento é uma alegria para todos, para todo o povo. O mundo mudou porque Jesus nasceu. Mas quando eles foram, conferir os acontecimentos, porque os pastores disseram, vamos a Belém para ver o que lá aconteceu. O que encontram? Uma criança numa manjedoura. Uma criança no colo de uma mãe. Uma cena tão conhecida. Encontraram pobreza. Encontraram pequenez. Encontraram Maria e José. Um casal como tantos, que não devem ter encontrado hospedagem naqueles dias na cidade de Belém. Aqui a gente toca no mistério. Por que será que Deus fez assim? O seu filho amado. Será que ele não poderia ter nascido em Roma, como filho do imperador? Os imperadores também não se chamavam príncipes da paz? Não se consideravam conselheiros? Deus inverteu a compreensão da vida. Até aquele momento, todo mundo pensava que para trazer a paz, para controlar os impulsos das pessoas, só com o grande poder, só com a força. Querido irmão, querida irmã, só Deus poderia inverter a ordem das coisas. Quando a gente acha que um problema precisa ser resolvido, nós logo imaginamos, o governo poderia vir com sua força, com seu poder, ou das armas, ou da caneta, ou do grito, para resolver os problemas. E com o nascimento de Jesus em Belém, tudo se inverteu. É uma criança pequena, é o amor derramado em nossos corações, Deus que fez confundir os fracos e os poderosos. Deus que escolheu, como ensina São Paulo, os meios mais simples. O que é mais surpreendente do que a pobreza da gruta de Belém, a simplicidade daquele casal. Quando eu entrava aqui, para celebrar essa Santa Missa, eu olhava para essa manjedoura aqui preparada, depois pensei, vejam só, nós hoje colocamos o que existe de melhor, de enfeites, você chega a ver a catedral tão bonita, tão iluminada, uma liturgia bem preparada, mas tudo em nós se volta para essa imagem de uma criança. E se vocês prestarem atenção, podem observar que o evangeliário está perto da imagem. Porque não se trata apenas de uma história a ser contada, mas de uma boa nova a ser anunciada. Deus escolheu as coisas pequenas, Deus escolheu a simplicidade. Se nosso Senhor tivesse nascido nos palácios dos imperadores em Roma, os pobres, os pequenos, os simples, os frágeis, os que se consideram pecadores, e nós fazemos parte deles, talvez não teríamos lugar, porque não poderíamos chegar até aquelas alturas. Como Ele nasceu no meio dos pobres, dos simples, dos humildes, ser humilde, mesmo quem estiver no mais alto do mundo, se abrir o seu coração, pode se humilhar. Veremos nesses dias, Herodes não quis abrir o seu coração, aqueles homens vindos do oriente, aqueles magos, com toda a importância que tinham, vieram até Ele, para se inclinar e para adorar. Querido irmão, querida irmã, só quem adora, quem aceita ser pequeno, quem se rende diante do mistério, fica feliz nessa noite. É o convite que quero fazer a todos. Diante da imagem que apenas representa o fato, diante do Evangelho proclamado, que diz que Ele é atual, que esse fato não passa, que Jesus, dois mil e doze anos, celebramos o nascimento dEle, e no entanto, quando os corações se abrem, Ele quer nascer de novo nesses corações, e aí nós passamos, da Belém de Judá, que é a casa do pão, aqui para esta Belém de hoje, aqui Belém do Pará, mas passamos para o altar. Porque na Eucaristia, vamos nos surpreender mais ainda. Somente quem estiver aqui, por causa da fé, aceitará se ajoelhar. Agora mesmo, não é a imagem, é a realidade. Pão e vinho, consagrados, corpo e sangue de Jesus, só poderá comungar bem, quem conseguir adorar, quem reconhecer a presença dEle. Ele não ficou criança, cresceu, anunciou a boa nova, morreu, ressuscitou, nos deu a salvação. Santo Agostinho disse, se ele não tivesse, se tornado um de nós, pequeno, pobre, uma família, nós não teríamos alcançado a salvação, porque foi aquele menino, nascido em Belém, que depois morreu, e ressuscitou, e nos deu a salvação. Comece aí dentro do seu coração, seja capaz de adorar o mistério, e expresse agora mesmo na consagração, quando você se ajoelhar diante da presença real, viva, você então se preparará, para depois, comungar, porque Belém, é aqui a casa do pão, a melhor Belém que existe, é o altar, este é o lugar, para se celebrar o Natal, o que dizer a Jesus, nessa noite, apenas uma palavra, obrigado Senhor, muito obrigado, pelo mistério que nós vivemos, vá repetindo essas realidades, dentro do seu coração agora, num pouco de silêncio,